A visita hoje aqui num cantinho que a gente pode dizer até que já é patrimônio da cidade, que está aqui há mais de duas décadas, os biscoitos de Araxá. Uma boutique completa com produto mineiro, Regiane? Mineiro mesmo, autêntico. São biscoitos de polvilho artesanal que a fábrica existe em Rio Preto há 23 anos e desde então sempre um sucesso. E agora a gente tem esse espaço com novidades, outros sabores de biscoitos também, mas com isso do original, do artesanal. Bom, a fábrica está aqui há 23 anos nesse espaço, ela fica aqui atrás. A novidade é que agora que você montou um café, né? E a gente pode vir aqui sentir o cheirinho do biscoito saindo do forno, né? É muito interessante porque as pessoas se surpreendem quando elas chegam aqui de ter essa experiência de experimentar um biscoito que acabou de sair do forno, experimentar esses sabores novos como o de erva doce, o de canela, que são coisas assim próprias de mineiro. Então, chega que é uma novidade, mas é um outro sabor realmente, né? Disso de fresquinho. Bom, gente, eu já experimentei, é super crocante. Agora tem uma coisa dele que é super importante a gente frisar. Ele é gluten free, né? Sim. Como é feito do polvilho, então todos os biscoitos são sem glúten. São variados sabores, gergelim, queijo, de alho, que serve até para tomar com uma cervejinha, de cebola. Mas o que tem feicado em evidência é esse aqui, que além de ser sem glúten, ele é sem lactose também. O que chama esse aí? Esse a gente chama de biscoito caipira. Biscoito caipira. Qual que é a diferença do caipira? É aquela receita original de Minas. Então, quando você come, sabe, você tem uma memória afetiva do biscoito artesanal, desse biscoito, assim, de gostinho que nossas avós faziam, né? Já o biscoito tradicional, que é o que a gente mais vende aqui, que é essa receita que veio de Araxá, de uma família que sempre fez biscoitos, já é um biscoito que é um outro tipo de polvilho, que é um polvilho azedo. Também, a característica é isso que você falou, é crocante. Por isso que é diferente de biscoitos do supermercado. E vamos frisar, então, que o polvilho também é artesanal, né? Também é artesanal. É essa a diferença. O polvilho vem de Minas e ele demora, para você ter noção, 45 dias para secar. O trabalho que dá. O trabalho é isso também, que é o sabor, dá outra, né? É outro sabor, é outra, essa característica do mineiro autêntico. A gente vem aqui no Biscoito de Araxá para comprar o biscoito, mas tem de tudo aqui, né? Tem os queijos, os bolos, os pães artesanais, outros doces, outros biscoitos mineiros. Malu, é assim, as avós são muito modernas, né? Eu já tenho muitas amigas que são avós. E a avó hoje não tem tempo de fazer bolachinhas. Então, a gente tem todo, já assim, um café da tarde completo. Tanto ela pode vir para tomar aqui, como levar para casa. Então, rosca. Essa rosca faz aqui também, é uma receita há 20 anos. Os pães, uma variedade de pães. Os bolos, inclusive o bolo também dessa linha sem glúten, com castanhas. Castanhas, sempre nesse conceito de artesanal, nesse conceito de ser mais fresquinho. Os bolos são os bolinhos de vovó. Então, bolinho de fubá, de chocolate, bolo de laranja, bem essa coisa de fazenda. Regiane, mas aqui também eu posso encomendar para um evento, tranquilamente. Sim, a gente faz evento fora, porque eu já levo tudo pronto. Como eu tenho um espaço para um evento pequeno, mais em torno de 15 a 20 pessoas. Inclusive, eu já tenho até alguns cafés que estão fixos, né? Que eu faço no hospital, para alguns laboratórios. Então, aí o que não pode faltar é o doce de leite feito no tacho, esse queijinho meia cura, o biscoito, né? Com tudo, esses quitutes de vó mesmo. Como aqui é uma fábrica, né? Você tem uma produção bacana que você faz também atacado, para quem tem uma venda na região, alguma coisa assim? O espaço que a gente tem para o café aqui, ele é pequeno. Ele vem para atender a pessoa que vem buscar o biscoito na fábrica. Mas o nosso forte é o atacado. Então, são embalagens que a gente vende para supermercados, cafeterias, para toda a região. A gente faz entrega, a gente já tem uma rota, mas se tiver alguém interessado que queira, a gente tem as embalagens próprias para o atacado. Bom, se eu quiser vir tomar um café aqui, que horário que está aberto? Das sete e meia da manhã, às dezoito horas. No sábado, a gente fecha por volta do meio-dia. Bom, gente, vem conhecer o biscoito de Araxá. A gente tem um café aqui, que é o biscoito de Araxá.